No vigésimo sexto Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro agora de 2020, temos que gritar que o antepresidente do Brasil está colocando a violência e a morte acima de tudo e de todos, pois é fascista e genocida. Se tivéssemos um governo ético e justo, o número de mortes na pandemia da covid-19 poderia estar abaixo de 50 mil. Um governo ético e justo não estaria devastando a Amazônia e nem envenenando a Mãe Terra, as águas, o ar e a comida do povo com mais de 600 novos tipos de agrotóxicos. Um governo ético e justo não estaria perseguindo os povos indígenas, os negros, os homossexuais, como o atual desgoverno faz com requintes de crueldade. Temos que gritar, parem de repassar 48% do orçamento do povo brasileiro para um pequeno grupo de banqueiros como amortização e pagamentos de juros de uma famigerada dívida pública que já foi paga muitas vezes. Parem os despejos. Todo despejo é cruel, é desumano, é execrável, é maldito, é desintegrador de sonhos e de direito. Despejar na pandemia é barbárie, é genocídio. E na próxima eleição, não votem em falsos líderes religiosos, não votem em representantes das grandes empresas, vote em pessoas que estão dedicando a sua vida a lutar pelos direitos humanos fundamentais. Que ninguém seja omisso, nem conivente e nem cúmplice de nenhuma injustiça. Um abraço terno na luta de Frei Gilvander.